O diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, resolve não esperar pelo fim das férias que terminariam no próximo dia 4 de agosto e pede demissão do cargo. A demissão foi confirmada por uma nota do Ministério dos Transportes. Pagô entrou em férias no dia 4 de julho, logo após surgirem na imprensa as primeiras denúncias de superfaturamento de obras no Ministério dos Transportes, principalmente no DENIT, órgão encarregado das obras nas estradas do país. Afiliado político do senador Bairro Maggi, de Mato Grosso, ele tentou ainda se manter na direção do DENIT, mas surgiram novas denúncias agravando a situação. Com a saída de Luiz Antônio Pagô, chega a 17 o número de demissões do Ministério dos Transportes por causa das denúncias de irregularidades na contratação de obras.